Eita, 16 de agosto de 2020, uma simples mensagem de Teotaciano. Meu jovem amigo ou amiga, corra risco, tente, reinicie, faça novamente, de novo, mais uma vez, outra vez, recomece, refaça, reinvente, pule, grite, não durma no ponto, posso te dizer que você está perto, não desista, insista, persista, seja otimista, pense grande, você pode levar vários não, ser insultado, chutado, xingado, humilhado, desvalorizado, mas acredite, você está mais perto do que nunca da sua meta. Portanto, meu jovem, tudo isso é aprendizado, pois o sofrimento faz parte da experiência humana. Prossiga e não desista jamais. Em cada queda, recomece com mais força, se afaste de todos que te atrapalharem e mate doze leões todos os dias, fique sempre feliz e sorrindo para todos, mesmo os que se afastaram de você. O Senhor prepara o banquete da sua prosperidade. Assim, continue buscando a todo custo os seus objetivos na vida. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, um domingo abençoado para você, para mim, para todos nós e um forte abraço de seu irmão Teotaciano. Amém! Amém! Amém!